Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e hoje a gente tá bem investigativo. Vamos ver qual que é o melhor driver chip pra gente colocar no XC de Dash da Dragon V2. Pra poder indicar qual chip tá sendo usado, quando eu tiver utilizando o Z, eu vou utilizar o Will Azul e quando eu tiver utilizando o X, eu vou tá utilizando o Will Vermelho. Nos nossos testes, a Dragon V2 sempre vai enfrentar os mesmos adversários. Vai enfrentar os Base V, vai enfrentar a Galaxy Pegasus e o Metal Dragon e também Base Burst mesmo, como Longinus, Valkyries, Priga e muito mais. Comenta então pra mim qual que você acha que vai ser o mais viável pra Dragon e Lady Rift. Primeiro teste, Dragon V2 com o Will Vermelho e o seu XC de Dash tá com o X, vamos lá. E aí, Jesus, um Lady Rift. Começando com os Base V, temos aqui a Dancer D e agora vem Dragon V2 com o seu XC de Dash com o X. Pois é galera, hoje a gente vai mostrar pra vocês quais são os diferentes comportamentos da Dragon V2 dependendo do driver chip equipado. Olha aí, vem no final, vitória da Dragon. Vamos começando com os Base V e depois a gente vai avançando as temporadas. Venha agora, atenção aqui, a Gaia Dragon. Gaia Dragon e agora lá, a gente. E no caso, essa versão também Gaia Dragon V. Atenção com sua ponta aí, olha aí a velocidade do X no XC de Dash. Vamos separando aqui o próximo V que vai ser a Drigger. Vamos comparando a performance desse B, olha só. Conseguiu fazer um overfinish, rapaz. Quem diria, ainda mais nessa arena, que tem espaço tão maior. Afinal, os Bs vão crescendo mais e mais. A medida que realmente foi crescendo. Vamos lá. Pegando a Drigger por baixo. Sua ponta weight já subiu. Tá lá em cima. Pegando e ainda eclodindo o seu inimigo, rapaz. E Jesus, um Light Rift. Agora lá vai a Draciel. E agora ela vem. Olha aí, Dragon V2. Esmagando com seu XC. Olha lá, tá centralizada. Vai mergulhar. Ih, rapaz. Agora fez aquele espiral ao redor do oponente. Parece que a Draciel vai sobreviver aqui com o peso. Ah, mas não. Gente, a Draciel eclodiu a Dragon. Impressionante. E Jesus, um Light Rift. Agora nós temos Galaxy Pegasus. E agora a Dragon V2. Você depois vai enfrentar esse mesmo pego de novo. E tira com si. Nossa, rapaz. E Rika vem pra um lado. Mas a Dragon eclodida vai pro outro. E Jesus, um Light Rift. Agora ela vai. Meteu L, Dragon. Vem agora. Dragon V2. Tá com seu XC de dash. Ai, que esponsa, rapaz. E o Uga comeu a Dragon com farinha aqui. E ainda uma coca junto. Meu Deus. E Jesus, um Light Rift. Agora ela vai. World Spring. Tá achando pra esquerda. Vem agora. Vamos lá, Dragon. Olha, ele quase sai. E agora tá com o World Spring centralizado. A gente vai aumentando a intensidade. Enfrentou os Remakes. Enfrentou os Metal Fight. E agora vai enfrentar a galera de Burst mesmo. Pra gente comparar também como que seria o uso dessa camada de energia. Se fosse utilizada contra outros Bates. Fora de um formato só de Remakes. Por exemplo. Nossa. Meu Deus. Caramba, gente. Tá reclamando bastante na mão da XC de dash, eu diria mais. Vamos trazendo mais oponentes. Porque hoje, meu amigo. Eu quero te mostrar a diferença do comportamento desses Bates. Vamos agora colocar o Fafnir. Aqui. E hoje vamos dar um cauda aqui pra Dragoon. Não vai estar no modo com o Dragoon. Foi só eu falar. Foi só eu falar, gente. Que até o Fafnir eclodiu a Dragoon. Nossa, gente. E agora vai o Solomon. Que dessa vez tá com Fusion Dash. Não tá com Anchor. E não tá com o Metal Fusion. Vamos lá. Tá centralizado. Só esperando o seu oponente descer. Vem. Dragoon erra os mergulhos. E agora a Solomon tá na vantagem. Porque tá com muito mais giro. Ih, rapaz. Vai chegar muito cansado. Vai chegar muito cansado. Vai conseguir pelo menos pegar um pouco de giro. Está na outra direção. Quase, hein. Mas felizmente a Dragoon leva isso aqui. E vamos trazendo o seu próximo adversário. Agora lá vem o brasileiríssimo Hanzo Kiyama. E agora lá vem o Dragoon com X. Que tomou muita eclosão hoje. Agora tá lá o Ragnaruga esperando o seu oponente chegar. Vem aí algumas mergulhadas. Mas tá lá no centro. Agora sim. Cada um com uma direção. Pode ser que a Dragoon consiga pegar um giro. Já tá conseguindo acelerar. Tá conseguindo acelerar. E a arena que já sambou muito. E enfrentando com este berg sambador também. Pode ganhar do Never. Será? Será? Nossa. Dragoon conseguiu levar isso aqui. E agora vamos trazer os boss. Vamos trazer os boss. Como, por exemplo. Vamos trazer aqui o Dinamite Belial. 3, 2, 1. Leg. Tá no campo. E agora com vocês. Lá vem o Dragoon. Vamos lá. Vem dar um ataque. Olha aí. Os dois se afastam. E voltam pra dança dos ataques. Dessa vez Dragoon assumiu o centro. Belial vem patrulhando. Tá esperando o oponente ficar sem giro. Olha esse atrito. Gente. Vai fazer aquela volta pacifista, parceiro. Vai esperar a Dragoon morrer de pé. É o que parece. Não desce. Agora sim. E finaliza com o meu explosão, gente. E 3, 2, 1. Olha aí agora. Vem prender o Valkyrie. Agora vem, Dragoon. Vamos lá. Tá correndo lá em cima. Valkyrie devagar. E agora o Dragoon vai querendo subir o centro. Os dois indo pra colisão. Valkyrie sobe outra vez. E de novo. Dragoon tá fraco. Sem giro lá em cima. Será que o Valkyrie vai fazer a mesma estratégia do Belial? Agora vem atingindo. Vai bater na borracha. Pode conseguir ficar de pé. Rapaz. Aí ó. Vem Valkyrie se facinho. Vamos pro próximo Drivership. Dessa vez nós temos o Zee no nosso Axe de Dash. Vamos ver a diferença da performance agora. E 3, 2, 1. Lá vai agora a Dranzer. E agora vem Dragoon. Dessa vez a história vai tá diferente. Porque agora o Drivership é outro. Em 1, o Axe de Dash tava travado. Mas agora ele tá mais livre. Eita. E a Dranzer começa implodindo seu oponente. E 3, 2, 1. Lá vem a Dranzer. Agora lá vem a Dranzer. E agora dá como vem em seguida. Vamos lá. Dessa vez não tá travado. Você vai ver hoje, meu amigo. Qual que é o melhor Axe de Dash pra sua Dragoon. Se você tirar ela no Random Booster. Vem batendo ali Drigger aí, rapaz. Afastou muito. Caramba, caramba. Drigger. Nossa. Foi a Dragoon no final. Foi o ladizinho aqui no final do giro. Vamos de novo testando primeiro com os remakes. Depois subindo ainda mais e mais a dificuldade. Coloca aqui a Gaia Dragoon. Lançador. 3, 2, 1. Gaia Dragoon tá no canto. Certo. Agora vem o Dragoon. Batalha com o Dragoon. Esquadre sai. Quase sai. Mergulhando. Com o Iron Man patrulhando. Retorna. E agora vai pra dentro. Vai pra dentro. Os dois ali bem inclinados. Olha o tanto que a arena já dançou, gente. Tamanha a fúria dos bens neste combate. E a vitória. Dragoon no final. E fez o zumbly de rip. Agora lá vem a Draciel. Que eclodiu a Dragoon na nossa tentativa anterior. Vamos lá. Se vingou direto. Voltando no buraco. Viu, viu, viu. Caramba, Dragoon. Voltou muito mais zoeira. E fez o zumbly de rip. Agora a Dragoon vai tentar o fight. Tem que tentar o fight. Agora a história tá diferente. Já que dessa vez o XC de Dash tem o seu pratinho solto ao redor. E agora os dois se encontram lá embaixo. Eu vou preparando aqui o próximo adversário da Dragoon. Eita. Perdeu ali o equilíbrio. Mas ainda pode pegar um pouco de giro. A tensão aí, ó. Dragoon conseguiu. E falando de tirar giro. Vamos trazer aquele cara perigoso. Com vocês, com vocês. Aumenta ali a Dragoon. Lá vem ele. Com sua borracha. E o seu Spiral Dash ele tá lá no meio. Vai perseguir a Dragoon. Por enquanto tá se afastando. Quer colocar pra fora. Olha, ele quase sai. Quase sai ali, Dragoon. Mas batendo daqui de cima. Não cai não. Vai batendo o oponente. Olhando pra cara do precipício. Eita. Eita. Agora vamos pros bays aí na Might Battle. Olha o Super High Rook. E agora vem a Dragoon. Parceiros do Gigantum Boosters. Vamos ver se a história agora fica diferente. Batendo o Dragoon ao redor. Olha aí. Nossa. Pegou muito impulso de ataque. Tá muito feroz. Tá ali embaixo. Ponta Never segurando. Esse ataque imparável. Da Dragoon. Vai caindo. Vai caindo. Meu Deus do Never. Nossa. Dessa vez a Ponta Never leva a melhor nesse combate. Vamos trazendo mais. E... Jesus do Never. Lá vai. Vem de nome. Está no campo. Vem agora a Dragoon. Vamos lá. Eita. Nossa Senhora. Mas também não teve dó. Bate até aquele disco de Forja Will. Não teve piedade. E Jesus do Never. Fapnir. Está no campo. Agora vamos ver o que acontece com a Dragoon. Já deu. No round anterior tinha eclodido a Dragoon. E aí também foi só sentar na arena que o Free não teve dó. E Jesus do Never. Lá vai World Freak. E agora lá vem a Dragoon. E aí. Já chegou no primeiro impacto. Vem dançando com o seu Exige Dash. Um sim. Foi explodido também, coitado. E Jesus do Never. Lá vai agora a Solomão. Está de Fusão Dash. E agora a Dragoon. Vamos lá. Vem evitando o seu oponente. Fusão Dash está ali centralizado. Vem. E dá mais uma olhada. Vem. E mais outra certeira. Vem. E mais outra certeira. E olha só como o Solomão está desequilibrado. Porém a Dragoon está mais tonta. Vai raspando no chão. E ganha do Solomão. Parabéns aí. Tyson levando para cima do Vassara. E Jesus do Never. Lá vai agora Belial. Vem agora a Dragoon. Vamos lá. Pode tomar aqui aquele mesmo impacto da outra luta. Afinal o Belial dá aquela mergulhada e quando chegou e eclodiu a Dragoon. Vamos lá. Por enquanto está na parte de cima também esperando o oponente ficar fraco. Pode descer de novo para dar aquela outra mergulhada fatal. Tá aí ó. Tá vendo o oponente ficando tonto esse giro. Ele não está com pressa. Agora sim. Ele vem. Mergulha. Mas está pegando um pouco de giro ali a Dragoon. Cada um para uma direção. Olha aí. Conseguindo sobreviver por mais tempo. Olha o Venture. Olha o Venture. E ou. Eu diria que aqui foi um empate. E Jesus um Light Reef. Lá vai a Dragoon. Tá aí. E agora ela vem brevindo Valkyrie. Para ver finalmente se vai só sobreviver também. Vamos lá. Agora o Exige não está travado. O resultado do combate pode ser outro. Mas está travado lá em cima, gente. Perdeu muita rotação. Pode ainda roubar um pouco. Já que cada um está girando para um lado. Né, Dragoon? Um desce e um canhoto. Pode ganhar. Levou o show. Nossa. No final. A Dragoon levou essa. Levou essa aqui. Me fala então pessoal. Qual combinação vocês acharam melhor para o Exige Dash da Dragoon V2? O Exige Dash com o X ou o Exige Dash com o Z? Pessoalmente. Eu gostei bastante do Light. Quando a gente coloca o combo de Exige Dash com o Z. Porém com o X. Ele ficou bem mais agressivo. Fala para mim então. Qual que é o seu veredito. E fique agora com os comentários gold do nosso último vídeo. Até a próxima e muito obrigado.